Seguinte pessoal, hoje iremos dar início, quer dizer, dar início não né, infelizmente iremos dar o fim nesta incrível jornada de Naruto Storm né. Então como vocês estão vendo pelo título, hoje iremos fazer uma pequena peripécias né, no último episódio, assim como a gente começou entrando na Naruto Jedi. Sim, você não ouviu errado, na Naruto Jedi. Pra quem se lembra, eu entrei na Naruto Jedi e infelizmente eu tive a audácia de pegar alguns itens. Vamos dizer roubados, não, uns itens emprestados né. Então nada melhor do que finalizar essa série e voltar de volta ao início, tá ligado? Eu vou pegar basicamente um item de cada um, só que eu quero alguns itens específicos. Eu só não sei se eles vão ter esses itens guardados pra que a gente possa se tornar o mais forte, o mais tenebroso aqui da Naruto Storm, beleza? Então pra isso, eu preciso muito, mas muito da ajuda de vocês. Eu preciso também que vocês não me hateiam, não sei se é assim, não me odeiam né, na verdade. Porque isso aqui é apenas uma brincadeira tá, então somente curta o vídeo, fala, sei lá, Olaf, seu fraco, não precisava disso. Essas coisas assim do tipo, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Mas enfim galera, porque basicamente hoje iremos nos aventurar demais né. Aqui pelo visto, normalmente a vila do Garcia, do Alexei e também do Bruninho. Só que tem um adendo, eu fiquei sabendo depois de muitos comentários de vocês, que basicamente o Alexei ele fez uma nova vila, tá certo? Então eu não sei exatamente aonde que possa ser essa nova vila. Só que pra isso a gente vai precisar encontrar de qualquer forma mano, de qualquer jeito a gente vai precisar encontrar pra que eu possa alertar as outras pessoas aqui do servidor, tá certo? Então basicamente, pra quem não sabe qual modo que eu vou fazer neste vídeo, basicamente eu quero fazer o primeiro Deus Otsutsuki, que é o Shibai né, assim que se fala, o Shibai. Basicamente a gente já tem os Gudodamas e também o Deus Otsutsuki do Boruto e o Deus Otsutsuki do Ishiki. Só que pra isso a gente vai precisar de mais um modo do Deus Otsutsuki Ishiki né. Então pra gente poder fazer a gente vai precisar desses dois, sei lá, eu acho que isso aqui é uns dois chifres né, do Ishiki. E mais um modo Barião de Ubi. Eu espero muito que, pelo menos na casa do Garcia ou do Bruninho, possa ter um desses... E sai fora, não, não. Nossa senhora, ainda bem que tá com o comando que não pode explodir nada na minha casa. Senão, neste exato momento eu teria perdido pelo menos metade desse baú e metade da minha casa aqui da frente né. Cara, fala sério, mas tudo bem, só deixa eu dar uma olhada por aqui, é, deixa eu dar uma olhada porque eu tenho que entrar na vila enquanto eles não estejam na casa deles né. Então deixa eu vir aqui primeiro no Garcia pra ver se ele tá aqui. Provavelmente ele deve tá. Deixa eu dar um pulinho por aqui ó, começou até a chover. Beleza, eu acho que ele não tá na casa dele. Ó, ops, ops, escutei barulho de baú. Acutei barulho de baú, acho que ele deve tá com o modo Deus ativado. É, ele tá ali. Vamos tentar ir quietinho. Calma, calma. Vamos ver se tem alguma coisa nesse baú. Não, pera. Ah, então né, alguém me viu aqui, deu errado. Deu muito errado. Alguém veio aqui e me viu, mano. Mas enfim, eu acho que ninguém tá desconfiando. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. Enfim, vou deixar ele se distrair um pouquinho pra que a gente possa, basicamente, deixar ele distraído. Pra que ele possa sair, né. Vamos ver aqui no Bruninho também. Uh-oh-oh. Opa, e aí, Alexei? Tudo certo? Como você tá? Eu tô ótimo, cara. E ó, eu tô com muito item aqui. Você não precisava muito de chakra ou tsutsuki? É, não. Chakra ou tsutsuki já não preciso mais. Eu tô precisando de outros itens específicos. Então, sei lá, Inguia ou Maldição do Ódio? Ahn, não. Pior que nada disso vai me ajudar neste exato momento, véi. Cara, eu precisava de Gudodama, mano. Ah, Gudodama? Quanto você precisa? Eu precisava de 10, mas quando você tiver, me ajuda já. Ah, 10? Então, pega aqui 5, pode ser? Porque eu só tenho 10. Tá, em troca você vai querer o quê? Eu tenho Inguia, Maldição do Ódio, eu tenho vários chakras. O que você quer? Cara, não precisa dar nada. Isso aqui foi de presente mesmo. Tá, então toma esses itens aqui, já que você não quer nada. Oxi, oxi. Eu sei que você vai precisar uma olhada. Não, não, pera aí. Isso aí você já tá falando só pra limpar seu inventário, né. Ai, ai, ai. Mas muito obrigado, Alexei. Eu que agradeço. Beleza, mano. Conseguimos aqui um pouquinho de chakra, né. Não que eu vá precisar utilizar, mas isso aqui, de certo modo, vai me ajudar. Agora, só deixa eu ver aqui se o Bruninho tá aqui na casa dele. Pera aí, deixa eu ver. Ah, ele tá lá ainda, cara. Fala sério. Preciso ir no Garcia agora. Vamos ver se o Garcia tá lá. Será que eu abro o baú dele na frente dele, cara? Só vamos espiar aqui eles aqui, rapaziada. Já ajudaria muito pra eu captar o Gudodama, na verdade. A gente pode conversar aqui. Eu tô precisando de 5 Gudodamas. Hum, interessante. Quantos Ings você tem? Eu tenho 30 Ings. Tá, ó. Me dá esses 30 Ings que eu faço esse Gudodama pra você. Beleza, então. Combinado. Toma aí os 30 Ings certinho. Calma, deixa eu fazer agora. Você gosta de fazer agora já? Nossa, show de bola. Claro, toma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aê, garoto. Eu sei que você vai precisar também. Então dava um pouquinho de chakra. Bom, eles estão fazendo algumas trocas, né. Ah, interessante. Cara, muito obrigado, hein. É nóis. Feliz hoje? Vai conseguir um novo novo? Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Eu tô empolgado, na verdade. Ah, então tá bom, então. Então, é... Tamo junto, então, amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oferta. Mas beleza. Agora que a gente já escutou bastante conversa... Mas beleza. Agora que o dia já amanheceu, pessoal. Agora eu preciso ir atrás desses itens que eu tava precisando. Basicamente, já chegamos aqui na casa do Garcia novamente. E ele aqui está novamente, mano. Pelo amor de Deus. Eu preciso ver se tem item lá no Bruninho também agora. Vamos ver. Beleza. Agora é o melhor momento. Beleza, vamos vir até aqui. Tranquilo. Tá, já que não tem ninguém... Pera que eu escutei barulho de teletransporte. Não, não tem ninguém. Beleza. Vamos vir aqui nesse baú. Beleza, tem asas de papel. Mano, ele não tem nenhum item. Será que possa nos ajudar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem kunai. Opa, Bruninho. Tudo certo? Tudo certo. Tudo de boa, tranquilo. Pô, eu tava dando uma olhada aqui nos seus itens. Porque, mano, vocês estão ganhando itens demais, hein? Já tô com o Deus Otsuk-Suk aqui. Pois então. Olá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, agora que eu já consegui esse Deus Otsuk-Suk, como é que esse aqui era o meu objetivo final, cara? Então, se você achar alguma coisa no baú, você pode pegar pra você, tá? Sério? Aham. Nossa, fechou. Então, deixa eu dar uma procurada aqui mais rápido. Porque eu tô precisando também fazer esse modo aí. Porque esse modo aí é muito forte, velho. E também é o meu último objetivo. Fala, feia isso então, mano. Pode pegar os itens à vontade. Fechou. Muito obrigado, Bruninho. É nóis. Caraca, que gentileza. Então, aquilo que eu falei no começo do vídeo não é bem um roubo assim, né? Porque a gente foi autorizado a pegar qualquer item. Então, peraí. Peraí que eu não quero isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nada. Nada também. Peraí. Opa! Nossa Senhora. Tem Good Old Damas aqui. E o Otsuk! Caraca, tem dois aqui. Mano, perfeito. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui na casa do Garcia, né? Já que o Bruninho nos autorizou a pegar este item. Agora, vamos ver se o Garcia tem algum item também. Deixa eu dar uma olhada se o Garcia ainda tá aqui. Boa, o Garcia não tá. Beleza. Agora, esse é o exato momento que eu tenho que tentar utilizar a minha estratégia de pegar algum item muito importante. Ah, não. Aqui tem Karma, tem Summon da Chumei. Tem outros... Olha, Chakra Kurama. Interessante. Ah, tá. Não tem nada também. A princípio aqui também não tem. Ah, mano. Fala sério. Não tem nada, cara. Deixa eu dar uma olhada nesse baú aqui do meio. Não tem nada também. Aqui também não tem nada. Aqui também... Pera aí. Nesse item. Barion Jubin. Nossa Senhora, perfeito. Opa. Opa, amigo. Opa, Dugarça. Tudo certo? Como que você tá? Tava te procurando, mano. É, então. Eu também tava te procurando porque, ó. Olha esse modo, cara. É o primeiro deus Otsutsuki. Ah, não. Você também conseguiu. Cara, sim. Você já viu do Bruno? Sim, eu acabei de falar com ele. Ele me mostrou e falou que já cumpriu todos os seus objetivos aqui no Naruto Storm, mano. Menos eu. Caraca. Cara, eu também cumpri. Até que enfim. Demorou? Finalmente, ó. Confesso que agora com esses dois itens aqui que tá na minha mão, basicamente eu posso dizer que eu estou semi-completo também, mano. Porque só falta apenas mais uns itens pra mim conseguir fazer este modo incrível. Uuuu. Boa, cara. Você vai conseguir também já já, então. Sim, sim. Pelo visto, não vou ser o único. É, então. Deixa eu te perguntar uma coisa. Calma aí. Cruyber, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque sabe onde é a vila do Alexei, cara? Oxi, é aquela ali na frente, não é? Não, 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 não. Meus inscritos comentaram que ele tá com uma outra vila, então, tipo assim, não faço ideia de onde é. Cara, então, eu também não sei. Eu tenho que dar uma procurada porque meus inscritos também comentaram que ele tava com uma nova vila, só que eu não tive tempo pra poder procurar, Ale. Ah, então tá, cara. É. Então é isso. Qualquer coisa que você achar, eu te aviso. Se você achar, você me avisa. Pode ser, por mim, tudo bem. Tamo junto. Peixou, tamo junto, Garcia. É nóis. Perfeito. Agora que a gente conseguiu os itens que a gente tava precisando, finalmente vamos conseguir fazer este modo incrível, né? Até porque pra conseguir bastante itens aqui, neste Minecraft está cada vez mais difícil, né, mano? Mas tudo bem. Então, enquanto isso... Ah, não. Fala sério que o pessoal quer dormir. O pessoal quer dormir neste exato momento, cara? Calma aí que agora eu preciso fazer mais um Deus Otsutsuki. E prontinho. E agora, por final, conseguiremos fazer o primeiro Deus Otsutsuki. Finalmente conseguimos fazer este modo incrível. Só que primeiro vamos dormir, né? Prontinho. Agora que já está de dia, vamos utilizar este nosso novo modo, né? Vamos ver. 3, 2, 1. Tcharam. Aqui estamos com o modo mais forte. Pera aí. Isso aqui realmente é o modo mais forte? Porque a gente só tá com 71 de vida. Será que isso aqui é realmente verdade? Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Deixa eu desativar. E ativar novamente. Ah, agora não apareceu a vida. Eu acho que agora está funcionando normalmente. E a gente tá muito, mas muito rápido. Eu preciso só encontrar o Alexei pra gente ver se ele já fez também. Porque eu, o Bruninho e o Garcia já terminamos este modo do Deus Otsutsuki, o último, né? Deixa eu ver se o Alexei já tá pronto. Então, né, galera? Basicamente, não existe mais nada do Alexei aqui. Somente esses suportes de armaduras e esses PCs aqui pra poder evoluir carmas. Mano, fala sério. Deixa eu ver se eles estão na farm. Prontinho, aqui estamos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos atacar uma aqui em cima. Eu acho que passou, na realidade. Essa não. Passou muito. Cadê a farm? Tá logo aqui em cima. Vamos tentar acertá-la. Beleza? Conseguimos chegar aqui em cima. Ótimo, ótimo. Vamos tentar pegar os últimos itens aqui. Mano, olha isso. É só com praticamente uma respiração do lado desses ninjas aqui a gente consegue derrotar todos. Olha a velocidade que a gente consegue derrotar. Olaf Garcia, quando der, vem na minha vila, fazendo um favor. Ok, tô indo. Mano, alguma coisa aconteceu. Vou voltar lá pra falar com o Bruninho. Prontinho, aqui estamos. Agora só vamos chegar mais aqui na frente. E tcharam, chegamos aqui com o Bruninho. Opa, seu Bruno, me chamou? Ai, finalmente chegou, hein, Olaf? Ih, aliás, da hora esse seu modo, hein? É, pois então, finalmente consegui fazer também. Agora estamos iguais. Mas e aí, qual que é a notícia? Então, cara, na verdade, eu fiquei sabendo de uma coisa. Pelo jeito o Garcia não vai vir, então eu vou falar só pra você. Beleza. Olaf, é o seguinte. O Alexei, ele tem uma vila secreta. Me... E essa vila secreta tá lotada de coisas. Oxe, como assim? É, agora eu tô entendendo como ele fazia as coisas mais rápido, fazia um monte de itens rapidão. Ai, não, não fala que ele fez outra farm. Eu não sei, cara, eu não sei o que ele fez, mas tinha até portal do Andy, pelo que eu tinha visto. O quê? Sério? Sim, o negócio lá tá outro nível. Ah, não. Então, eu ia pedir ajuda sua e do Garcia pra gente ir lá, mas já que só tá você, vamos eu e você, mano? Vamos lá, vamos lá, pode ser. Ó, é o seguinte, pra gente ir pra lá é só ir em direção à farm, tá ligado? Sim. Só que chegando lá pra parte da farm, a gente vira à esquerda, tem uma montanha de gelo. Ah, tá, beleza. Deixa eu destacar agora o meu Hirai Shin. Você já chegou? É, eu já tô chegando. Eu tô chegando aqui, mano. Pera aí que essa chuva tá meio complicada, cara. Olaf, é o seguinte, se a gente subir naquela montanha ali, mano, a gente vai ver basicamente a vila do Alexei, mano. Mais ou menos, na verdade. Pera aí que eu tô chegando, tô chegando. Se liga, vem cá. E tá aqui, Olaf, a vila. Mentira. Calma aí, aquele ali. É ele? É ele ou o Garcia? Acho que é o Garcia. É o Garcia, mano. O Garcia, o que o Garcia tá fazendo aqui também? Garcia. Opa, amigo. Opa. O que você tá fazendo aqui? O que você descobriu isso aqui? É, é, é. Tá, enfim, eu ia falar pra vocês disso. Por isso que eu tinha mandado mensagem no chat. Mas então... Ah, essa era a minha última missão secreta, cara. Eu tava descobrindo onde era a vila dele. Interessante. Mas será que aquele tá guardando alguma coisa secreta? Então olha esses modos aí. É, eu tô pegando pra mim, uai. Que isso? Nossa senhora, velho. Que tal aqui? Cheio de baúcha, o Kerbox também. Mano do céu. Ah, galera, mas... Eu até cheguei a ver o Alexei, só que ele sumiu do nada. Alguém sabe pra onde é que ele foi? Boa pergunta, cara. Eu não faço ideia, mano. Mas tá cheio de item. O Alexei tava escondendo isso mesmo. Pelo visto, eu acho que tava. E onde que ele tá? Você falou que viu. Cara, eu não faço ideia. É, então. Eu só vi ele e ele sumiu na hora que eu olhei pra ele. Então, tipo assim, eu não faço ideia de pra que lado que ele foi, pra onde ele foi. Nossa, tem oito portões aqui. Eu nunca usei um oito portões. Caraca, sério? Que da hora. Cara, é mó da hora. Mano, o que tem de item aqui nesses baús é absurdo, véi. Ó, rapaziada. Basicamente, ó. Já peguei aqui como? Mais um chakra up porque eu preciso utilizar todos nesse baú, véi. É louco. Galera, e outra coisa. Vocês perceberam que o Alexei sempre tá com esse negócio de ficar escondendo coisa da gente? Cara, isso é verdade, véi. Eu tenho que acordar contigo, Garcia. O Lápio só tá aproveitando os baús, mas é certo, Lápio. Com certeza. Utilizando até o IP, mano. Isso é louco. Ó, Lucky Blocks pra gente abrir aqui, ó. Pega aí, ó. Nossa, eu vou logo abrir esses Lucky Blocks do Alexei. Mano, é muito verdade, mano. Ele tava escondendo todos esses itens da gente e nem falou sobre essa vila. Cara, de novo, né? Primeiro começou com a farm e agora com outra vila? É, isso é bem estranho, cara. Ele esconde farm, esconde vila. Estavam dizendo por aí nos meus comentários que ele queria fazer outra farm também. Ah, não. Outra farm da gente. Ah, não. Eu não vou deixar com que isso aconteça, não. Mano, então, se ele fizesse outra, seria extremamente apelão. Porque se só com aquela, todo mundo aqui já tá com Deus. Oi, gente. Aí, tudo bom? Olha quem apareceu. Ai, ai, ai. Opa. Oi, que lugar que é esse aqui, cara? É, que lugar que é esse aqui, né? Pô, você é uma pilantrinha, hein, cara? Poxa, por que que eu? Eu acabei de encontrar esse lugar do lado da farm, dali, ó. Alexei, olha o tanto de chucar aqui. Quem é a única pessoa que anda com chucar, Alexei? Nossa, que tanto de chucar, cara. Caracate, o que que é? É, né? Com esse pai de bobo. Você acabou de ter imortalidade na mão já, ele já sabe. Ó, cara, o que que foi, o que foi? É, então, você acabou de achar esse lugar aqui? Acabei de achar, eu tava andando por aqui, acabei de encontrar. Engraçado, quando eu cheguei, eu vi você de longe assim, do nada você tinha sumido. É, então, né? Parece que temos muito. Era o jutsco das sobras. E agora? É, você tá querendo esconder o que da gente aí, hein, parceiro? Nada, cara. E o que que vocês tão fazendo aqui, só pra saber? Cara, você tá escondendo um monte de coisa da gente. E a gente veio aqui pra cobrar isso, cara. Isso é verdade. É. Por que vocês tão bravos, não fiz nada de mal? Ah, nada de mal, né? Nada, cara, por que vocês tão fazendo aqui? É, então, por que você tá coelhando, né? Por que você tá coelhando? Eita! Bota aqui, bota aqui. Bota aqui, Alexei, não vai adiantar coelhão, mano. E cadê meu modo, que tapa aqui? É. Ah, por que que é que vocês pegaram meus módulos? Perdeu. Porque eu fiquei escondendo da gente as coisas. O pai, o módulo é meu, hein. Ai, 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 ai. Aê, vocês querem brigar então? Sim. Volta aqui. Oi, isso aí é muito injusto, cara. Vocês são três contra um. Não, não quero nem saber. É, mas ele escondeu as coisas. É verdade. Quero saber. Que isso? Acabou tudo. Acabou pra todo mundo.